Lá, 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 Loura Vitor Fernandes João Gomes tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor No meu coração, meu coração pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Sem enxergar E é por isso que eu tô falando de você Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Quando você me toca Quando você me toca Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras Suas palavras Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô A quem doer No caso eu Tô indo embora Com a minha ficha limpa De saudade De cabeça ervida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar De mim Tô A quem doer No caso eu Tô 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 A quem doer Tô A quem doer Tô A quem doer A quem doer Tô A quem doer Tô Tô Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Do embaixador Falando de amor Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tô A quem doer Tô A quem doer Tô Mas já você vai precisar de mim Tô A quem doer Tô A quem doer Tô A quem doer Com a minha ficha limpa De saudade De cabeça servida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Diferença entre ele e eu A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormi Apelada E na dele Meia E cobertor É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa marca na sua ponta E o seu corpo É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo Pente É onde o amplificador É onde o amplificador Moral E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor E o meu Na minha cama Dormi Apelada E na dele Meia E cobertor É É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapé é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente Amplificador 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 E o seu corpo quente Amplificador Quente Parece que você sente cheiro Deu bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me pergunto aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu amanhã pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu amanhã pra quem já tá fodido Só que eu digo a saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu amanhã pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio em mim Aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências Mas mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu amanhã pra quem já tá fodido É que vale a pena É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu amanhã pra quem já tá fodido É o Zé Vaqueiro O original O original O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Vaqueiro O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você 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 Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você E volta comigo bebê, volta comigo bebê Vem com meu voltar pra você, com meu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê É o Zé Maquiro, o Orimã É, não é que seu espelho Anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonito A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou, pum A tela acesa E o contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou, pum A tela acesa E o contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo Essa bola é apaixonada demais, hein? Faz o coração Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha, ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botaram nosso amor numa estante Eu tive que desaprender Eu gosto tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto raiva E eu não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva Não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender A gosto tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Mas tenho que seguir meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Sua graça e sua energia É a coisa mais linda, vibe surreal Onde que tá nessa pura harmonia Que me contagia Eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse bar eu vou Esbarrei no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimenta Tá, tá, tá movimentando E ela tá, 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 tá movimentando Quero ver No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Sua graça e sua energia É a coisa mais linda, vibe surreal Onde que tá nessa pura harmonia Que me contagia Eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse bar eu vou Esbarrei no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá, tá movimentando Tá, tá movimenta Tá, 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 tá movimentando Movimentando E ela tá, 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 tá movimentando Tá, 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 tá nos movimentando Movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando Nessa bunda, nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando Nessa bunda DJ Alexei É um VF apaixonado Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Por segundo Por segundo Por segundo E vai achando que é fácil Conviver com a dor Conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando que é fácil E vai achando de boa Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Por segundo Oh 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 Um oh 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 Isso a vida faz mais Um oh 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 Roubou meu olhar, minha atenção Depois de um esbarrão Uma desculpa, foi nada não Virou conversa, esse esbarrão Nós dois nessa festa, a minha boca querendo borrar o seu batom A minha mente mandou rabizar, que se o seu beijo virar bricho, vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo, tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo, vamos meter o louco E sair dessa festa, já que o tempo voa Fazer amor sem pressa e acordar sem roupa Então foge comigo, tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo, vamos meter o louco E sair dessa festa, já que o tempo voa Fazer amor sem pressa e acordar sem roupa Então foge comigo A minha mente mandou rabizar, que se o seu beijo virar bricho, vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo, tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo, vamos meter o louco E sair dessa festa, já que o tempo voa Fazer amor sem pressa e acordar sem roupa Então foge comigo, tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo, vamos meter o louco E sair dessa festa, já que o tempo voa Fazer amor sem pressa e acordar sem roupa Então foge comigo O embaixador Nunca adianta por uma parte o meu contato Se na tua mente ainda tá decorado E você roda, roda e vem pra aqui do meu lado Mudar de peso, de corpo e de cama Mas no coração não muda quem ama E quando acaba a balada de mim a quem é que tu chama Sou eu E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe porque na minha cama tua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque é dos seus contatinhos é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida A gente nunca termina Nunca adianta por uma parte o meu contato Se na tua mente ainda tá decorado E você roda, roda e vem pra aqui do meu lado Mudar de corpo, de peixe e de cama Mas no coração não muda quem ama E quando acaba a balada de mim a quem é que tu chama Sou eu E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe porque na minha cama sua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque é dos seus contatinhos é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Tu sabe porque na minha cama sua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque é dos seus contatinhos é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida A gente nunca termina O embaixador chegou O embaixador chegou Eu vou resumir Minha saudade É expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo, fake foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Veja você realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Veja você realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você Sem querer Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso Sorriso falso, vídeo, fake foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Pra não ter que viver a minha expectativa Veja você realidade Realidade Chora e beber Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda quero te conhecer Se ainda quero você Sem querer Se ainda quero você Se ainda quero você Sem querer Puta vagabundo interesseira Eu fazendo meu trabalho Escutando só besteira Sem talento, sem graça forçada Como é me ver com milhões Dizendo que eu não valia nada Confesso, não é fácil ser brava todo dia Tive que aprender a me virar sozinha Mas se tu quer mais um flash Vai ter que assinar o meu cheque Mas se tu quer mais um flash Vai ter que me dar, vai ter que me dar Devagarinho, eu vou fazendo de Devagarinho, eu vou fazendo assim Devagarinho, eu fui fazendo de Eu disse assim Você vai lembrar de mim Pode falar, pode falar Meu som continua em primeiro lugar Eu deixei inventar até não aguentar mais Se segura que eu vou acabar com a tua paz Vem, devagarinho, eu fui fazendo de Devagarinho, eu fui fazendo assim Devagarinho, eu fui fazendo de Eu disse assim Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Eu disse assim Você vai lembrar de mim Você vai lembrar Você vai lembrar de mim Pra apaixonar o seu coração Vem com Zé Vagueiro Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo Que fica sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só Mas é vaqueiro Original Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Só vem ela na cabeça Faz Tanto tempo O seu número Eu nem sei Se ainda tenho Mas lembro Amo Em silêncio A cada chance Que você dá pra alguém É mais uma Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar Sabendo Vou arriscar Pra arriscar o não Que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Amo em silêncio A cada chance Que você dá pra alguém É mais uma É mais uma Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar Soprendo Vou arriscar Pra arriscar o não Que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Pra sempre ser Talvez Que no espelho Eu nem me reconheço Eu me descuido Enquanto eu cuido Enquanto eu cuido de você De longe Enquanto você tá saindo Eu tô sem saída Enquanto você tá virada Virando bebida Eu tô virada Sofrendo mais do que eu viver Hoje eu faço uma faxina Na minha vida Segura a bala E alguém aí me chama Pra beber E alguém aí me tira Da DP Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela E jogo no lixo Alguém aí me chama Pra beber Alguém aí me tira Da DP Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela E jogo no lixo Hoje acaba isso Oh, 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 oh Chama Faxina no seu coração Eu me descuido Enquanto eu cuido de você De longe Enquanto você tá saindo Eu tô sem saída Enquanto você tá virada Virando bebida Eu tô virado Sofrendo mais do que eu devia E hoje eu faço uma faxina Na minha vida Alguém aí me chama Pra beber Alguém aí me tira Da DP Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela E jogo no lixo Vem, vem E alguém aí me chama Pra beber E alguém aí me tira Da DP Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela E jogo no lixo Alguém aí me chama Alguém aí me chama Pra beber Alguém aí me tira Da DP Eu sei que eu tô Tô fudido Gui Eu jogo tudo dela no lixo Vem, vem, vem Hoje acaba isso É pra nós É pra nós A pisadinha Guilherme Vem, vem Fazer uma faxinha no seu coração Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não sei Cat Goodbye Pra müsste É pra nós Vem, vem Eu não sei Vem, eu não sei Tração Turma Extensão Sim Vou Occ elas Vem E Em Em Esquecer com o mais na cabeça Saudade sempre doida, cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre veja Eu continuo aqui na mesa Jovem do na minha bochecha Jorge, senhoras e senhores Jerry Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando com os pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Já gastei um meio, cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa E o colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre doida, cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre veja Vai me esquecer com o as na cabeça Saudade sempre doida, cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre veja Eu continuo aqui na mesa Saudade sempre doida, cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre veja Vai me esquecer com o as na cabeça Saudade sempre doida, cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre veja Eu continuo aqui na mesa Chovendo na minha bochecha Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste não há lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos do caminho do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde No olhar que tá distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade O amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente pensa ser feliz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz E ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz E quando um grande amor se espera O amor feito uma pena Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno o coração Faz do inferno o paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos no caminho do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração É alguém que fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Tava bom demais Tava bom demais Pra ser verdade Eu te superando Nem ligando Pra sua felicidade Mas Foi só te ver na rua De manjadas com alguém Batei o desespero Batei o desespero O livro me fez de refém Procurei outras bocas Para me desafogar Até gostei de alguém Mas não deixei Mas não deixei De te amar 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 Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Original E tava bom demais Pra ser verdade E eu te superando Nem ligando Pra sua felicidade Mas Foi só te ver na rua De manjadas com alguém Batei o desespero O litro me fez de refém Procurei outras bocas Para me desafogar Até gostei de alguém Mas não deixei De te amar 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 Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Oh, original Oh, original Não esconde o jogo, eu te leio bem Espera a tua rodada, se eu chamo ou cê vem Eu sei que você gosta, quando eu danço de costa Faça a sua proposta, é sorte ou azar Joga pra mim, vai VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos dando bem, bem, bem VIP, eu gasto em gola money, sacado bem VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos dando bem, bem, bem VIP, eu gasto em gola money, sacado bem Eu gasto em gola money, sacado Arriso tudo, só não vale jogar sujo Ralei os dados, olha só onde eu cheguei Capada fobis, eu sou dona do bagulho Nesse baralho eu sou a rainha e o rei Eu sei que você gosta, quando eu danço de costa Faça a sua proposta, é sorte ou azar Joga pra mim, vai VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos dando bem, bem, bem VIP, eu gasto em gola money, sacado bem VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos dando bem, bem, bem VIP, eu gasto em gola money, sacado bem VIP, eu gasto em gola money, sacado bem You know what I want, so give me all you got Eyes on the prize, not much time on the clock We should make a rhyme, we can rise to the top VIP, don't need no ID They gon' get a bag and split it up on a vacay Gotta push the dash and swerve past what they say Big love is the topic, can you know I be On my way, we gon' see, oh I peed, anybody hate no me VIP, VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos dando bem, bem, bem VIP, eu gasto em gola money, sacado bem VIP, até que eu quero amor, mas meus olhos dando bem, bem, bem VIP, eu gasto em gola money, sacado bem So Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal